A polícia detém um trio em posse de duas armas de fogo durante uma blitz. Foi na Avenida Maranhão. Quem é que tá contando a história, meu amigo Léo? Duas e quatro agora é o Douglas Magalhães. Bronca na tela. Olha, Cláudio Luiz, às 21 horas de ontem, quinta-feira, uma guarnição da CPTRAN, a Companhia de Trânsito, estava aqui na Avenida Maranhão, na Zona Norte de Alacaju, realizando uma blitz. Estava parando tudo, parando geral, pra ver a documentação daquele famoso baculejo. Foi quando parou um veículo MOBI, com três pessoas a bordo. Os elementos se mostraram muito nervosos, quando os policiais pediram que o veículo parasse, para que eles pudessem fazer a abordagem. E foi justamente na abordagem que veio a surpresa. Dois revólveres calibre .38, uma maquineta de passar cartão, R$ 483,00 e mais três telefones celulares. Aí então, os três passageiros do carro foram levados para a delegacia plantonista. Um detalhe, os dois revólveres apreendidos estavam em poder de um menor de idade. Eram dois maiores e um menor. Após uma blitz, uma blitz rotineira, a abordagem policial foi feita, e feita com êxito, encontrando dois revólveres calibre .38, onze munições, dois celulares e um iPhone, aproximadamente R$ 443,00 em dinheiro trocado, e uma maquineta de cartão de crédito. Desta forma, na atitude suspeita, duas pessoas de maiores e um de menor, foi conduzido à delegacia para o devido procedimento legal. Nossas blitz atuam diuturnamente para fiscalização de trânsito, mas nossa principal missão é o combate à criminalidade, e mais três pessoas foram presas com armas de fogo, que poderiam provocar roubos, ou até mesmo outros tipos de crime, durante a madrugada, e isso foi impedido pela ação da CPTRAM. Os três foram levados lá para a delegacia plantonista, para que a polícia civil tomasse as medidas de praxe. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Avenida Maranhão, para o Tolerância Zero. Esquema da bandidagem, né, Coronel? Deixe a droga, deixe as armas, exatamente na responsabilidade do menor. Por isso que a gente precisa compreender duas situações, Claudio. Primeiro, a necessidade que, às vezes, o policial revista o menor, e as pessoas ficam horrorizadas, mas por quê? Por causa desse e outros casos. Segundo, o trabalho que a CPTRAM realiza não é um trabalho exclusivo de trânsito. Eles são policiais militares que também realizam atividade de trânsito. Então, as pessoas precisam compreender tal situação. São policiais, exercem atividade, estão no pleno direito de fazer a revista e de também detectar armas e aprender, Claudio.